Uma tela, tintas e pincéis. Você sabe que eles são capazes de fazer maravilhas? É, é. E eu não estou falando apenas de arte, não. A pintura traz vários benefícios pra gente. E quando iniciada na infância, ela pode transformar a capacidade motora das crianças. Veja aí. Com o pincel e a tela na mão, a Maria Beatriz mostra toda a sua criatividade. Começou a pintar com três anos e não abandonou mais. Tem na ponta da língua uma das profissões que pretende seguir. Pintora. Eu mais gosto de pintar unicórnios, porque eles são bonitos e eu sempre gostei de unicórnios. Eu me sinto feliz, porque eu gosto muito de pintar. O unicórnio é apenas um dos inúmeros quadros pintados por ela, que ela já coleciona em casa. A Marina seguiu o mesmo rumo. Para essa tela, a escolha foi uma fada. Mas ela garante que gosta de pintar de tudo. Eu gosto de pintar coisas. Eu vejo a foto, aí eu pinto a mesma cor. Não, na verdade, eu comecei as aulas agora, ensino tudo. Aí, entre 2021, eu comecei a fazer de novo aqui. A inclusão de diversas atividades artísticas, como a pintura, ajuda no desenvolvimento de diversas habilidades para as crianças. Ela estimula a criatividade, ajuda na sociabilidade e também no desenvolvimento das coordenações motoras. A criança que fica em casa, ela fica muito ansiosa, né? Principalmente agora nessa época de pandemia, que a gente está aí com essa necessidade das crianças terem uma atividade extracurricular, terem um... trabalhar um pouco emocional. Eu digo que as crianças... É muito importante, porque desenvolve muitos lados, né? E digo que muitas crianças vêm aqui para o ateliê para ser mais interativos com outras crianças, para interagir socialmente, seja para aprender uma atividade também diferente e aprender a se socializar através da arte, que é muito importante. No ateliê da Luciana, são mais de 15 modalidades artísticas, como a pintura, o desenho, a música, dança, teatro e até mesmo culinária. Atividades que não têm idade para começar. Aqui no ateliê, a gente recebe crianças a partir dos dois aninhos de idade. Até os 16, 17 anos, a gente está recebendo aqui. Então, é uma maneira assim que eu te confio para vocês. A gente tem diversos tipos de artes, né? Atividades artísticas aqui no ateliê. A criança com dois aninhos já pode se identificar com algo que ela mais gosta, seja a pintura, o desenho, enfim. A pintura, por exemplo, ajudou também a criança a despertar a imaginação, conhecer novas cores, desenvolver expressões. Com a pandemia, as atividades no ateliê chegaram a ficar suspensas para atender às recomendações das autoridades. Mas um processo que agora ajuda, até mesmo de forma terapêutica, no retorno ao novo normal. A criança chega livre aqui, ela vai aprender brincando. Essa é uma metodologia que eu mesma criei, idealizei, há 10 anos atrás, de deixar a criança livre. Ela tem que ser livre para escolher, né? Aquela atividade que lhe dá prazer. Não é para vir para a escola, para aprender. Ela já passou a semana inteira naquela rotina escolar, né? Aprender na matemática, nos estudos sociais, na geografia. E aqui ela vem para quê? Para ser livre. Para descobrir novas atividades que lhe dêem prazer. Nossas artistas Mirins, a Maria Beatriz e a Marina, sabem bem dos benefícios. Estavam cheias de saudades e agora terão muitas telas para pintar por aí. Que não faltem os pincéis e as tintas, porque elas estão empolgadas. Dá 20 e se cuide! Aprenda o tempo todo, né? 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 Obrigado.